Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul no ano de terça-feira Condições regulares para surf, ondas quebrando com média de meio metrão Como vocês podem conferir aqui através das lentes do site Ondas do Sul Não há corrente no momento, o vento é uma brisa de nordeste aqui na beira mar Tramando aí tempo de sol, temperatura d'água em 22 graus E intervalo de ondulação em 8 segundos Maior das informações, acompanhar ao vivo você já sabe Ondasdosul.com.br Há 11 anos o seu surf começa aqui Tchau